Aí parceiro, olha os guerreiros aí, brigadista aqui ó, da Serra Teresópolis, Petrópolis aí. Tamo junto. Guerreiro, galera com disposição aqui do Pardata. Aqui ó, ó. As restaulas aqui ó. Aí. Boba costeira. O insédio da nada. Vitor, analisa aí pra gente não ficar preso aqui, hein. Pessoal, bom dia. Tô aqui o Castelinha, combatendo o insédio aqui já. Muito forte. Penhasco, ó. Olha lá pra cima, ó. Onde eu tô. Muito fogo. O vento, me sacaneando. Soprando contra mim aqui, jogando famaça. Fufocante. Bicho morto já, que tristeza. Coisa horrível. Os bobeiros, guerreiros, tô na batalha. Grupamento de Brigada de Sédio. De Itaipava. Aí, tô aqui ó. Lugar muito alto. Muito perigoso. Lugar ruim chegar, que não deu pra vir com a... Com a bomba. Tá? Pericópolis, tá vendo? O vento agora me sacaneou, ó. Olha aí. Eu tô indo por trás do fogo, mas tá difícil. Filha da puta. Um rombado que fez isso aí, ó. Covardia, ó. Covardia. Tá? Aqui. Valeu, galera. Tô aqui na guerra, na luta. Proteger nosso planeta Terra. E tá provado que o homem é a pior praga que tem mesmo. Só faz de graça a cima da Terra. A única que polui é o ser humano. Olha aí. Ó. Olha aí, guerreiro. Aqui, ó. Olha o fogo, ó. O fogo tá bravo aqui na botanha. Tem que descer isso aí. Pra cercar, ele tá vindo do castelinho. Ele tá vindo aqui, ó. Aqui ele vira e passa pra bota. Cara, ó o vento. Isso é um perigo. O vento joga ele na gente aqui, e a gente fica preso. Tem um grupamento aqui atrás, do bombeiro. Dos brigadistas. Olha ali, ó. Olha a potência do fogo, do vento. Um lugar muito alto, muito perigoso. Oi! Tá tranquilo, aqui é a pedra. Tem que me retirar.